Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, eu vou ler o versículo 16 e depois lerei também na carta aos romanos, capítulo de número 8, são textos, capítulo 5 aliás, na carta aos romanos são textos muito parecidos e eu quero ler com a igreja, vale a pena ler outra vez o texto lido no Evangelho de Jesus escrito pelo evangelista João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, carta aos romanos, capítulo 5, versículos 5 a 8, a palavra de Deus nos diz assim, e a esperança não traz confusão por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero essa noite, com a ajuda de Deus, do Santo Espírito e das orações da igreja, falar sobre um assunto maravilhoso, não é maravilhoso porque eu vou falar, eu vou falar porque ele é maravilhoso, eu vou falar sobre o amor de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas. O amor de Deus é o maior presente que o ser humano pode receber do Todo-Poderoso. O que significa experimentar este amor, sentir este amor? Primeira carta João capítulo 4 versículo 16 diz, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, que texto lindo, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, porque Deus é amor. Então nós podemos, devemos, temos o privilégio de experimentar, conhecer, viver o amor de Deus em nossas vidas, como nós conhecemos, como nós experimentamos o amor de Deus. A palavra de Deus nos mostra algumas formas pelas quais nós podemos experimentar este amor, ou conhecer. Uma das formas de conhecer o amor de Deus é através da sua palavra. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 diz, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, ele nos amou. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus afirma que Deus nos ama. E se a palavra de Deus afirma que Deus nos ama, esta é uma verdade incontestável, porque a Bíblia é uma verdade incontestável. Então a palavra de Deus nos afirma, nos mostra, nos revela, ratifica que Deus nos ama. A palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo confirma, testifica, nós lemos esta noite, o amor de Deus está em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo se encarrega de dizer-nos que o Senhor nos ama. Quem crê nisto, dê glória a Jesus esta noite. Eu sei pelo Espírito que Jesus me ama, que Deus me ama. O Espírito Santo testifica isso dentro do meu coração. A palavra de Deus nos diz ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que Deus tem amor por nós. E além da palavra nos dizer, o Espírito Santo nos fazer sentir, nós temos a nossa própria percepção, as evidências, as experiências pessoais. Eu creio, eu quero crer, eu creio que todos aqui têm alguma experiência em sua vida que confirma que Jesus, que Deus lhe ama. De alguma forma, Deus já disse a você, uma intervenção, uma resposta, um sentimento. Todos que estão aqui esta noite e conhecem a Jesus Cristo como Salvador, têm a sua própria experiência, têm a sua própria evidência de que o amor de Deus tem lhe acompanhado. Quem sente o amor de Deus sobre a sua vida? Levante a sua mão e dê uma glória para Deus esta noite. Eu quero falar sobre alguns aspectos, muitos singelos, sobre o amor de Deus. Primeiro, eu quero dizer que o amor de Deus, queridos irmãos, querida igreja, é um amor admirável. Por que é admirável? Admirável é assombroso, espantoso. Uma palavra muito bonita que eu gosto muito, é um amor abissal, misterioso, grande. Por que o amor de Deus é tão admirável? Porque Ele não precisa amar a gente. Ele não precisa de nós, Ele não depende do nosso amor. Ele não depende do nosso amor para se sentir amado, para se sentir Deus. Se a Bíblia diz que Ele é o próprio amor, Deus é amor. Então, Ele não precisa nos amar. E não precisa do nosso amor. Porque Ele é o próprio amor. Mas, nós poderíamos dizer, esta noite, que o amor de Deus, Ele é admirável. Por que é admirável o amor de Deus? Porque Ele é singelo, Ele é único. Ninguém ama como Deus ama. Ninguém ama como Deus ama. Seu amor é sublime. Seu amor é benigno. Seu amor é imensurável. Como os jovens gostam de cantar, seu amor é ousado, né? O amor de Deus é ousado. Seu amor é maravilhoso. Seu amor é formidável. Seu amor eterno. Longânimo. E seu amor é perfeito. Dê glória a Deus por isso, esta noite. Jesus nos disse algumas coisas sobre este amor. A Bíblia nos diz algumas coisas sobre este amor. E o testemunho de pessoas, né? Testemunho de pessoas. O próprio Jesus disse. E o pastor Luiz Mário leu aqui, na leitura oficial desta noite. Deus amou o mundo. Amou as pessoas. Este mundo aqui são as pessoas. Deus amou pessoas. Deus amou gente. Deus amou seres humanos. Deus amou a gente. Deus amou cada um de nós. Deus amou o mundo. E quando você escutar que Deus amou o mundo, você pode substituir o nome mundo aí pelo seu nome. Eu posso dizer. Deus amou Josiel. De uma tal maneira que deu seu filho no ingênito. Para que ele pudesse crer e receber a vida eterna. Deus amou você também. Deus amou a todos nós. Bendito seja o nome de Jesus. E quem disse que ele nos amou. E quem disse que ele nos amou. É a maior autoridade para dizer. Jesus foi quem disse. Seu filho. Ele disse. O meu pai. amou o mundo de tal maneira que me deu o seu filho no ingênito. Para que quem crer em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Já mencionei aqui Efésios 2 e 14, quando Paulo diz que o amor de Deus é grande e mensurável. Não se pode medir. Salmista Davi, no Salmo 36, e o versículo 7. Ele escreveu falando sobre o amor de Deus. Salmo 36, verso de número 7. Quão preciosa, ó Deus, é a tua benignidade. Em algumas versões. Quão preciosa, ó Deus, é o teu amor. Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Quão precioso é o amor longânimo de Deus. É um amor que protege, né? Por isso, diz a palavra, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. O amor de Deus é um amor protetor. Jeremias, profeta Jeremias, escreveu no capítulo de número 31, e o verso 3, do livro que ele escreveu. Olha que coisa linda. Escrita pelo profeta Jeremias. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Também com amorável benignidade te atrair. Diga comigo, amor eterno. Você tem noção do que é um amor eterno? Alguém poderia dizer assim, é um amor que nunca vai se acabar. É incompleto. Porque o que é eterno não tem começo e não tem fim. Qualquer amor que você possa sentir por alguém, por os seus filhos, por seus netos, que dizem que é um amor dobrado, né? Dizem que é um amor ao quadrado. É amor elevado à milésima potência. É amor dos pais, dos avós para com os netos. Ou o amor de uma mãe para com o filho, ou do amor de um filho para com a mãe. Ele é um amor realmente admirável. São amores admiráveis. Formas de amar admiráveis. Mas nenhum deles pode ser dito amor eterno. Mas o Senhor disse a Israel, e diz a cada um de nós, com amor eterno te amei. E com benignidade eu atraí você. Ou seja, por trás de todos os atos divinos, da história de Israel, estava o amor eterno de Deus. O que é o amor eterno de Deus? É que Deus ama a gente, antes que a gente exista. Você não pode amar alguma coisa que não existe. Pode. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos ama com amor eterno. Amor eterno. Ele te amou antes de você existir. E Ele vai te amar enquanto você existir. E Ele nunca vai deixar de amar você. Este é o amor eterno de Deus. Você pode dar glória a Deus esta noite? O amor eterno de Deus. Ele é admirável, porque o amor de Deus é um amor que não precisa de correspondência. Ele ama, porque Ele é amor. Em segundo lugar, quero dizer que o amor de Deus é um amor que surpreende. Por quê? Porque o alvo do amor de Deus é surpreendente. A Bíblia nos diz que Deus amou Jesus. Está escrito isso. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. Capítulo 15, versículo 9. Mas, não é surpreendente Deus amar Jesus. Jesus é Jesus. Diz a Bíblia que Deus amou Israel. E nós acabamos de ler que Ele disse a Israel, com amor eterno, eu te amei. Deus amou a nação de Israel. Deus ama a igreja. A sua igreja. O seu jardim particular. A noiva do cordeiro. Deus ama a igreja. Gostou, então, o que é surpreendente? O surpreendente é Deus amar cada um da gente de forma particular. Deus amar você. Deus amar a mim. Porque você não merece o amor de Deus. Muito menos eu. Poderia perguntar se alguém se atreveria, nesta noite, a dizer que é merecedor do amor de Deus. Estamos aqui com um grande público, uma grande audiência através da Rede Brasil. Mas eu me arrisco a dizer que nenhum daqui levantaria a mão e nem quem está em casa ou em algum outro lugar levantaria a mão se eu perguntasse quem se acha merecedor do amor de Deus? Alguma mão levantaria aqui esta noite? Alguém em casa? Alguém pela Rede Brasil poderia dizer eu sou merecedor e dizer as razões pelas quais você merece o amor de Deus? Ninguém merece o amor de Deus. Não há ninguém merecedor do amor divino. E o que é surpreendente? É que Deus ama todo mundo que está aqui e todo mundo que está acompanhando pela Rede Brasil. Deus ama todos nós. É isto que surpreende. O amor de Deus é surpreendente. O amor de Deus é inabalável. Romanos capítulo 8 Aquele texto tão conhecido, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos fará separar do amor que Deus tem para a gente? Porque antes da gente amar ao Senhor Ele nos amou primeiro. Então esses versículos se aplicam a isto. Quem nos fará? Ou quem nos fará deixar? Ou quem fará que Deus deixe de nos amar? Nada. O amor de Deus Ele é inabalável. Diga glória a Deus comigo esta noite. É. Não pode ser abalado. Ele é inquebrantável. O amor de Deus é implacável. Não pode ser diminuído. Nem intensidade, nem empenho. O amor de Deus é sem concessões. O amor de Deus é imperecível. É incapaz de ser mudado. Ou persuadido por argumentos. Deus, vou dizer uma coisa bem forte, mas bem verdadeira aqui esta noite. Deus não me ama mais pelos meus acertos ou me ama menos pelos meus erros. Não. É claro que Ele tem uma forma de tratar e de recompensar diferente. É claro que sim. Porque o homem, Ele colhe aquilo que planta. Eu estou falando do amor perfeito de Deus. Eu estou falando do amor divino. Eu estou falando do amor inquebrantável de Deus. Nada faz com que Deus deixe de me amar. Deus me ama. Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho para que todo, olha aí, todo aquele, quem quiser, quem quiser, quem crê em Jesus, quem crê no amor de Deus, todo aquele que crê, não perece, mas tem a vida eterna. É por isso que a gente às vezes se surpreende. Eu tenho um, eu tinha, né? Eu tenho na eternidade, eu tinha um tio. E ele, esse ano, Deus o guardou, o colocou lá no paraíso. Ele está lá com Abraão, Isaac e Jacó me esperando. Ou lá, ou nas nuvens, não sei ainda onde a gente vai se encontrar. sei que vou encontrar ele. E ele, quando ele saiu daqui de Recife, ele foi morar em outro estado. E aí, as pessoas conheciam ele. Ele tem uma vida assim, um pouco solta, à vontade, boêmio. Vocês estão entendendo, né? E aí, ele foi embora. Um dia ele voltou para visitar a família. e aí, ele foi para o culto, lá na congregação de Nova Descoberta. Aí, quando foi, na hora do culto, ele era conhecido lá, dos obreiros, do meu pai e tal, deram oportunidade para ele dar um testemunho. Ele começou a pregar o evangelho. Quando ele começou a pregar o evangelho, tinha uma irmã sentada no coral, perto da minha mãe, e olhou e disse assim, é fulano mesmo. Esse aí, é fulano? Filho de Beltrano, primo de Cicrano. Isso é ele mesmo. Esse aí, está pregando o evangelho. Ele é crente. Claro que ele é crente. Está pregando. Isso aí, agora é crente. Esse aí. Aí ele disse, meu Deus. Deus realmente gosta de coisa que não presta. Deus gosta de coisa que não presta. Aí o irmão que estava do lado dela falou, isso é mesmo. Deus gosta de lixo mesmo. Aí, foi dito, é verdade. Deus gosta mesmo. Mais do que gosta, Deus ama. Deus ama o pecador. Deus ama o reprovável. Deus ama o que está na sarjeta. Deus amou o mundo. Deus está olhando agora para o mundo com amor, com misericórdia. E dizendo, se você crer e receber o meu amor, eu posso mudar a sua vida. O amor de Deus é surpreendente. O amor de Deus é inabalável. Quem crê nisso, dê glória ao nome de Jesus. Por isso, esta noite, a Bíblia nos diz que Deus amou tanto a igreja que Cristo se entregou por ela. Não é? Se entregou por ela. o amor de Deus é zeloso. O amor de Deus é zeloso. Deus tem zelo. Deus cuida daquele que ama. Eu quero já concluir esta reflexão falando sobre um outro aspecto do amor de Deus. Eu quero falar que a prova, como Deus prova o seu amor, é magnífico. é magnífica a prova do amor de Deus. Paulo escreveu aos romanos e disse Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Se a gente podia contextualizar aqui, se cada irmão pudesse contar o seu testemunho, alguns pudessem contar, diria Deus provou o seu amor para comigo enquanto eu ainda era um viciado. Deus provou o seu amor para comigo enquanto ainda eu era um adúltero. Deus provou o seu amor para comigo enquanto eu vivia nas drogas, vivia na bebida, vivia na prostituição. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isto fala do homem no pecado, da nossa natureza humana. meu Deus, Deus é tão bom que gosta de você do jeito que você é. Eu vou usar uma expressão que minha avó usa, com seus pantinhos. E quem não tem pantinho aqui? Como dizia a minha outra, com seus lunduns, suas manhas, sua forma, seu temperamento. E você sabe que você é difícil. Ou não você não é difícil? Diga para o irmão que está a seu lado, eu sou difícil mesmo. Você é difícil. cheio de problemas, de inquietações, inconstâncias. Mas olha a notícia boa, Deus te ama assim como você é. Oh, aleluia! Deus me ama como eu sou, com todos os meus pantins. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer a todos que estão aqui, sejam crentes ou não crentes. Você que está acompanhando pela rede Brasil, se você é salvo ou não é salvo, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus nos ama. Deus me ama. Deus te ama. Deus nos ama. Quem crê, dê glória ao nome de Jesus essa noite. Deus me ama. Você pode levantar a sua mão e dizer Deus me ama. Deus me ama. Se você vive uma carência de amor, não sei que tipo de amor você está sentindo, seja ele conjugal, familiar, fraterno, quero dizer esta noite, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Alguém que te ama. E este alguém é Deus. Deus te ama. Louvado seja o nome de Jesus. Quero concluir lendo um texto apenas na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 14, 14 e 15. Olha que palavra linda Paulo nos diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo chega a dizer, no versículo 13, que se enlouquecemos, é para Deus. Que coisa terrível, né? Que texto maravilhoso. Paulo disse, o amor de Deus nos constrange. Como nos constrange? O que é constranger? Pode ser encorajar, impelir, fazer prisioneiro. Isto ele faz mesmo. O amor de Deus, nos torna prisioneiros. Nos impele a vida de santidade. Nos encoraja a ser crente. Mas, a palavra constranger era usada como se fosse uma figura, como um navio. Um navio, que ele navega através de um canal reduzido, ou como um animal, como o gado que vai levado para o matador e passa por um lugar que ele não pode se mover. Paulo disse, o amor de Deus, o amor de Cristo, ele me constrange. Depois que eu descobri a forma como Deus me ama, eu não tenho outra coisa a não ser amá-lo. Não me resta outra alternativa, senão amá-lo também. Porque ele me amou quando eu era um pecador. Ele me amou quando ninguém me amava. Ele me amou quando o amor é eterno. Ele me amou com um amor inabalável, um amor inquebrantável. Então, quando eu me deparo com o amor de Deus por mim, só me resta uma coisa. Amá-lo também. E entregar a minha vida para ele e servi-lo e obedecê-lo e adorá-lo. Porque em resposta ao amor de Deus para mim, seu amor perfeito, eu só posso levar para ele o meu amor. Ainda que seja um amor falível, ainda que seja imperfeito, mas ele vai me ajudar pelo seu Espírito e eu vou amá-lo. Não como ele me ama, não na intensidade, mas ele receberá o meu amor sincero, o meu amor leal, o meu amor verdadeiro. Quem ama Deus aqui esta noite, levante a sua mão, dê uma glória para Deus esta noite.